A taxa de juros não para de subir, estamos cada vez mais com esse perigo de recessão. E aí começa a vir aquela pergunta, poxa, será que todos esses fatores vão acabar impactando de uma forma negativa em 2024? Será que isso vai acabar afetando a nossa possível bull run, o bull act, aquele ciclo de alta? Será que não teremos, devido a todos esses fatores que vêm acontecendo agora? É o que a gente vai debater nesse vídeo de hoje para eu te apresentar os três fatores que mais estão influenciando o mercado cripto e as consequências dele e obviamente vou dar minha resposta no final sobre o que eu acho. Se de fato isso pode impactar negativamente e não termos uma bull run ou se isso não vai impactar de uma forma negativa e a gente mesmo assim vai ter uma bull run. Tudo que eu peço é que você deixe esse like nesse vídeo aqui e se inscreva no canal se fizer sentido para você que eu vou te lembrar depois sobre isso. Então vamos pegar o primeiro fator que nós temos aqui, a questão da oferta e demanda. Você já viu falando muito sobre esse quesito, mas é um ponto muito importante quando a gente fala de fato em economia e o ciclo do halving no Bitcoin. Como isso funciona? Do um lado temos a oferta e do outro temos a demanda. O que acontece aqui? Quando eu tenho um choque de oferta e demanda, seja ele positivo ou negativo, o positivo seria o que? Eu tenho menos oferta no mercado e maior demanda. E o negativo seria menor demanda e uma maior oferta. O que acontece no halving no Bitcoin é um corte dessa oferta, ou seja, menos moedas vindo para o mercado. A demanda, ela se mantendo a mesma, já é um ponto positivo porque nós temos menos oferta para a mesma demanda que estava aqui. Isso já acaba afetando positivamente. E quando nós temos um aumento da demanda, isso acaba ficando ainda proporcionalmente mais positivo em relação à valorização de preço. Quando a gente cai para o mercado no Bitcoin, o que nós temos aqui em questão desses halvings? Todas as vezes que nós tivemos nos halvings, a demanda acabou aumentando e a oferta diminuindo como está programado para acontecer a cada 210 mil blocos. E depois desses períodos, nós tivemos alta do mercado. O que acaba impulsionando isso nesse próximo ciclo que estamos passando agora? A questão da adoção. Se vocês não entendem isso como funciona, acaba sendo um ponto muito importante de a gente ver o mercado endereçável do Bitcoin. Até onde isso pode subir? Por que pode chegar a esse possível patamar de preço? Quando a gente pega o valor hoje que nós temos do ouro, dos carros e colecionáveis, a arte do mercado de ações, do mercado imobiliário, os títulos do governo e o dinheiro, nós temos um mercado total cerca de 900 trilhões aqui, quase um quadrilhão. Então quando a gente pega uma fatia que o Bitcoin pode morder desses mercados aqui, levando em consideração 50% ao ouro, porque é uma reserva de valor e até mesmo mais escasso que o ouro. O tal do ouro digital, essa narrativa vem ficando cada vez mais forte. Mordendo 50% aqui, 5% aqui, 15% e blá blá blá, nós temos aqui cerca de 200 trilhões, que seria o potencial total do Bitcoin. Claro que isso é uma especulação e uma projeção para o longo prazo. Mas nós temos, se ele atingir o mercado do ouro, é 12 trilhões, fazendo aqui 30 vezes. E se atingir todo o seu potencial de todos esses mercados, mordendo uma fatia pequena de cada mercado, temos aqui 500 vezes. Claro que isso é para o longo prazo. Por que eu estou falando isso? Por causa que a adoção nós estamos ainda no começo. Essa é a adoção das tecnologias, a curva de adoção das tecnologias. Perceba o quão exponencial essas furvas são. Quando a gente olha para o Bitcoin, ainda estamos aqui. E o que isso importa? Importa que tem uma demanda absurda para ainda vir para o mercado. E nesses momentos de halving, esse corte de oferta, é quando começam a sair aquelas notícias. A mídia começa a reviver aquelas histórias dos 10 mil Bitcoins, de gente que ficou rico com isso. Gente que comprou Bitcoin e ficou milionário. E a demanda começa a voltar ainda mais para o mercado. Aquelas pessoas que saíram começam a voltar. Pessoas que nunca ouviram falar começam a vir para o mercado. E a demanda, que já era a mesma com uma oferta menor, começa a entrar mais demanda. A gente tem essa discrepância. Então, é um ponto positivo para o mercado. O que isso pode acabar afetando de uma forma negativa, de ser um pouco mais lenta essa adoção? Do que isso depende? Do segundo ponto, clareza regulatória, que eu já mencionei com vocês. Clareza regulatória, nesse ponto eu quero dizer que nós queremos o quê? Uma facilidade de investimento em Bitcoin, com que a gente consiga saber, tem que pagar imposto sobre isso, não tem como pagar imposto sobre isso, não precisa. Consiga investir aqui de uma forma mais fácil. E os veículos de investimento que trazem essa facilidade são os ETFs. Isso já está para acontecer, já tem um certo tempo, desde o boom market lá de 2021, e desde então isso vem sendo trabalhado com a SEC, o órgão regulatório dos Estados Unidos. Nós já temos deadlines, e os deadlines, a resposta final, vai ser lá no mês 3 de 2024, um mês, dois meses antes do halve. Então isso tem que acontecer, senão eles ficam para trás dessa curva de adoção, nessa curva de tecnologia, perde a oportunidade de morder uma fatia do mercado, e a galera dos Estados Unidos também já está bem brava, digamos assim, para não falar outra coisa, com o Gary Gensler, o cara que está lá na SEC, no órgão regulatório dos Estados Unidos. Então, não só o ETF de Bitcoin, mas cara, tem muitas pessoas, acredito que subestimando o poder de um ETF de Ethereum à vista. E não é um, não é dois, não é três, é mais de seis, sete, oito pedidos de instituições querendo lançar o ETF de Ethereum e também de Bitcoin. E isso vai trazer o quê? Mais demanda pelo mercado, mais demanda de investimento, mais dinheiro fluindo para o mercado. Então isso, com a calareza regulatória chegando em 2024, seja mais tardada a metade do ano ou um pouco no final do ano, o mercado precifica as coisas antecipadamente. Então, conforme as coisas forem acontecendo, o mercado começa a antecipar, precifica o futuro e o mercado começa a subir antes. Isso é muito importante. E isso, obviamente, depende de um fator super importante no mercado cripto hoje, que é o quê? Terceiro ponto, política monetária. E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais para você entender os dois pontos que eu quero te apresentar nesse ponto aqui, para você entender isso como um todo. Primeiro de tudo, o que acontece... Vou até largar a caneta aqui. O que acontece quando nós temos esse aumento de juros? O aumento de juros está atrelado à renda fixa, aos títulos públicos do governo. E os investidores fazem o quê? Bom, hoje nós temos os Estados Unidos pagando 5% lá, os maiores juros da história. Normalmente não passa de 2%, de 3%, e hoje eles estão com 5% lá. O que os investidores podem ganhar com isso? Eles investem no título público, que é um investimento levado ali como super seguro, porque os títulos públicos o governo só não vai te pagar se ele falir. Mas ele sempre tem aquele botãozinho lá de apertar e imprimir mais dinheiro, não é mesmo? Então o que os investidores fazem? Começam a tirar o seu dinheiro de renda variável, Bitcoin, ações, mercado imobiliário, e começam a jogar para cá, para a renda fixa. Por quê? Porque eu tenho maior segurança e eu tenho juros que estão atrativos, eu tenho rendimento que estão pagando 5% ao ano. Isso é alto em dólares. Então o incentivo, o dinheiro, começa a fluir para cá, para a renda fixa. A galera começa a comprar títulos do governo. Quando a gente tem o inverso acontecendo, os juros do título do Tesouro caindo, o incentivo aqui fica melhor, e a galera vai começar a tirar esse dinheiro daqui para procurar incentivo, procurar ilde rendimento em outro lugar. E aí a renda variável começa a subir. Isso é o ciclo, é uma das consequências desse aumento de juros, dessa restrição de crédito, desse apertamento quantitativo aqui. Ok, esse é um ponto. Segundo ponto é a gente entender o que os governos, os bancos centrais fazem quando eles apertam demais a economia. O que nós temos? Um afrouxamento quantitativo e um estímulo. Afinal, eu levei a economia e as pessoas gastarem menos, a gente não está crescendo tanto, os juros estão altos, restrição de crédito. Não está crescendo a gente, a economia é lá embaixo. O que a gente tem que fazer? Pô, a gente precisa dar um estímulo. A gente precisa dar dinheiro para essa galera. O que faz? Baixa a taxa de juros para a galera conseguir pegar mais dinheiro emprestado e começa a jogar dinheiro para a galera e estímulo. Vocês viram a maior parte das pessoas, acredito eu, isso acontecendo na Covid? Como? Vou te mostrar no gráfico agora. Agora, então, por mais que essas taxas de juros permaneçam altas, olha o que acontece depois. No ciclo de 2012, o que nós tivemos aqui? Ainda era muito cedo para o Bitcoin estar correlacionado com a macroeconomia, mas ainda assim, mesmo no aumento de juros, nós tivemos um ponto positivo no Bitcoin atingindo o seu all-time highs. Depois tivemos a queda de juros e um breve aumento aqui, enquanto nós estávamos naquela fase de fundo na acumulação, lá de 2015 e 2016. Então, mesmo com o patamar de juros ali em 5%, no mesmo patamar que nós estamos hoje, o mercado estava meio que subindo, tolando o seu rolo. Por quê? Porque aqui, perceba, o mercado estava precificando que a taxa de juros ia começar a cair. Acabei de falar para você que o mercado precifica o futuro antecipadamente. Então, aqui, como a galera já estava esperando isso, o mercado acreditar que a taxa de juros ia começar a baixar, perceba que aqui ela começou a baixar e isso impulsionou o quê? O próximo boom market. A taxa de juros começou a cair, cair, cair. Chegamos ao próximo boom market, ao topo do ciclo. Quando entramos em 2018 e 2019, perceba que a taxa de juros começou a aumentar. E o mercado começou a fazer o quê? Começou a cair, fluxo de dinheiro indo para outra ponta do mercado. E aí, começamos a cair. Até que atingimos o fundo do mercado aqui no final de 2018, onde atingimos o pico da taxa de juros também. E a partir daí, a taxa de juros começou a cair. O que aconteceu com o mercado? O mercado começou a subir exponencialmente. Até chegar a meados aqui de 2020, onde a taxa de juros estava um pouco mais alta, ali em 2%, 2%, o que o governo, o Banco Central dos Estados Unidos, teve que fazer? Por quê? Por causa da COVID, todo mundo em casa, sem produção. Tiveram que baixar a taxa de juros lá embaixo e fazer o estímulo. Toma dinheiro, galera. Vamos baixar os juros para a galera gastar esse dinheiro e ter a economia rodando aqui nesse período. Foi justamente o que eles fizeram. Taxa de juros vem aqui embaixo. E depois, o que aconteceu? Nós começamos a subir. E aqui o mercado começou a cair novamente até encontrar o seu fundo. Então, vem aquela pergunta. Tá, Lucas, mas e se ferrar? E se a taxa de juros ficar um pouco mais alta por mais tempo? E se a gente for empurrado para essa possível recessão? Foi aquilo que eu acabei de te mostrar. A COVID e todos os outros ciclos passados, eles têm o quê? O mesmo poder que eles tiveram em 2022, de ver que fizeram cagada e aumentar a taxa de juros muito rápido, eles podem fazer a mesma coisa de uma forma inversa. Viu que fizeram cagada e segurar a taxa de juros por ela em alta por muito tempo? Pode baixar isso daqui mais rápido e joga o estímulo na economia. Como eles sempre fazem. Isso aqui é o sistema. É como a pirâmide deles continua funcionando. E quando a gente pega e correlaciona isso com esse estímulo monetário, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo como um todo, o que nós temos? Perinformamos ciclo de alta 2002, 2003, enquanto o estímulo monetário estava aqui, essas flechinhas azuis estourando. Encontramos o fundo quando esse estímulo saiu do mercado. Voltamos a subir quando o estímulo voltou para o mercado. Encontramos os topos aqui. Voltamos a encontrar o fundo quando o estímulo saiu do mercado. Voltamos a encontrar patamares de preços mais altos em 2021 quando o estímulo voltou absurdamente para o mercado. Perceba a diferença desses estímulos aqui para esse daqui do Covid. Por quê? Porque o governo imprimiu o dinheiro a rodo e jogou o dinheiro na mão na galera a rodo. E aí o que aconteceu? Mais uma vez o ciclo se revertendo, o estímulo saiu do mercado. Encontramos o fundo do mercado e a tendência agora é fazer o quê? O estímulo voltar para o mercado. Por quê? Porque eles não podem manter a taxa de juros nesse patamar por muito tempo. Isso tem que cair uma hora, como já aconteceu. Tanto com o estímulo correlacionado, quanto com a taxa de juros correlacionada. Então são esses dois fatores em que eu acredito que sim, teremos uma boa. Por mais que esse cenário permaneça um pouco mais para se sobressair, o mercado começa a precificar com o futuro. E o que o mercado está precificando agora? Ele está precificando exatamente isso daqui. Que na próxima reunião, em novembro, o FED vai continuar pausando. Na outra, vai continuar pausando e a taxa de juros vai começar a cair lá pelo mês 6 de 2024. Isso depois dessa reunião que nós já tivemos essa semana em que o FED elevou a projeção de juros para o próximo ano, que eles não vão baixar tão cedo. Mas está tudo bem. O mercado precifica o futuro, assim como ele já começou a fazer aqui, como ele começou a fazer aqui também. Precifica essa baixa de juros e o mercado já começa a se adiantar perante a isso. Então, devido ao shopping de oferta, devido a essa clareza regulatória, a noção que estamos para acontecer, e devido à teoria e como funciona a política monetária com relação dela com o mercado financeiro, acredito que a gente vai ter uma Buran ainda assim. Então, o ciclo é esse como eu venho falando. Aproveite antes da gente começar a ter cada vez mais certezas das coisas e o mercado começar a precificar esse futuro aqui. Então, não tem segredo. É você, de fato, focar no longo prazo, focar no contexto, focar no fundamento e ver que as coisas acabam caminhando com esse ciclo, essa roda da pirâmide dos bancos centrais, como ela funciona. Espero ter te ajudado muito com esse vídeo. Não quero te convencer ou qualquer coisa de nada. Quero, de fato, te ensinar a analisar o mercado e você fazer a sua própria pesquisa também. Me segue lá no Instagram, lucas.amêndola, com dois A no final, tá? Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você ir para o Instagram direto. E as vagas do Defyverse, lembrando que a gente abre a última turma nesse novembro, no dia 23. Então, vai ter promoção. É Black Friday. Isso não acontece no Defyverse. Somente uma vez por ano a gente faz um desconto e é na Black Friday agora. Esse aqui, inclusive, foi um ponto da política monetária que eu mostrei para vocês. Acredito que talvez muitos de vocês não sabiam dessa correlação com a oferta monetária, com o supply de dinheiro no mundo. Isso foram ensaios que a gente tirou justamente de lives todas as quarta-feiras que nós fazemos com os Defyzeros e Defyzeras. Então, vem, não perde mais tempo. O Halve está no próximo ano e é importante você aprender isso o quanto antes em 12 semanas. Fechou? Tamo junto. Se inscreve no canal. Falei que ia lembrar você. Deixa o like. Eu vejo você no próximo vídeo na segunda-feira. Uma ótima semana e ótimos lucros.